Oh, grande paz, Zeus Se é meu destino viver entre os humanos Que seja no meio das pintosas Eu quero sacudir meu ombro Eu quero lançar raios Eu quero ser o ferro Pesa Oh, pai, não chocha não, hein? Você pintosa Mas tem o carão Pesa A deusa Oh, deusa Oh, deusa Deus é da beleza e do sexo Deixa todo homem complexo A Beyoncé é o meu reflexo É o tipo de coisa que detesto Deus é do amor e da paixão Meu corpo é a perfeição Por onde passo vai tesão O meu perfume encanta a multidão Deus é do poder e do mistério Olha e chora Fala sério Deus é do Saara Deus é do Mercadão de Madureira Deus é do Ceasa Deus é da Urupaiana, meu amor Sou uma deusa É babado Deus é da Tânia Circular Deus é do Mercado Extra Eu sou a rainha do peso, Nick, querida Deus é da pinta e da alegria Deus é da Tânia Iluminada Realiza o Fantasia De noite, noite, dia Meu astral Te contagia Deus é do tempo E da diversão É babado Só no carão Ao meu chamado Nunca diga não Bate cabelo Se joga no chão Deus é da Tânia Circular Deus é da Forte e da Vida Deus é da Forte e da Vida Não paro no tempo Sou uma diva Deus é do Saara Deus é do SPC Deus é do Serasa Queimadíssima Mas Deus é Sou uma Deusa Deus é do Saara Deus é do Saara Deus é do Saara Deus é do Saara Deus é da Baiana Deus é da Baiana Deus é americana Deus é cubana Ah! Eu sou uma Deusa Deusa da Glória e do Talento Perto da minha boca Longe do sofrimento Me ore no espelho E não aguento Oh meu Deus Que beleza de acabamento Deus é Tenecia Sou um furacão Vem brincar comigo Vem brincar comigo Em cima do colchão Sem camisinha Não, não, não Acorda pra vida Olha a prevenção Deus é da Boca Carnuda E olhos de Mel Deus é da Perna Peluda Te Levo pro Céu Deus é das Águas Deus é do Á Deus é do Mar Deus é do Mar É do Mar e da Água Deus é do Lago Deus é do Rio Deus é da Cachoeira Não, não dá Não dá Não dá Não dá Deus é mesmo Meu amor Cara de Deusa Corpo de Deusa Cabelo de Deusa Perna de Deusa Dedo de Deusa Dente de Deusa Ai, so machuoso!